Uma onça pintada foi libertada de cativeiro pelo Ibama. O caso foi no estado do Pará. A TVNBR teve acesso às imagens com exclusividade. A publicação de um vídeo no Facebook onde a onça pintada aparece como um animal de estimação foi o que identificou o cativeiro ilegal. O monitoramento das redes sociais é uma das ferramentas usadas pelo Ibama para combater esse tipo de crime. A onça, chamada Felipe, tem um ano e meio de idade e era alimentada com carne vermelha, galinhas, cabras vivas e alguns animais silvestres. Uma equipe de fiscalização recuperou a onça pintada que está na lista de espécies ameaçadas de extinção. O proprietário foi autuado em 5 mil reais. A onça pintada vai passar por um período de recuperação e depois será reintegrada à reserva biológica nascentes da Serra do Cachimbo, no Pará, de onde foi retirada. Além de monitorar as redes sociais, o Ibama também recebe denúncias pelo Linha Verde. O número é 0800-618080. A ligação é gratuita. O número é 0800-618080. E imprimo é só vim Wilhelm Katar Barrão. O número é 0800-618080. O número é 0800-628080.